O sol, manhã de flores, sal E a areia no batom Farou saudades do varal Vermelho, azul, marrom Eu sou um cordão bilical Pra mim nunca tá bom E o sol queimando o meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu, espuma de maçã Barriga dos irmãos O meu cabelo negrão Nariz, rosto e mãos O meu a prato, ouro e arrão Cabeça e coração E o céu se abre de manhã Me abrigo em colo em chão Todo homem precisa de uma mãe 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 O que é o barulho? O que é o barulho? O barulho, quer dizer, Acho que é um barulho